Aperada! Vamos para o filme, vamos para a palomba! Vai! Só quem gostou, deixa eu dar um pouquinho pra cima aí, gostando da energia aí! Gente, muito boa noite! Hoje é a festa de vocês! Muito obrigado pela presença de todos vocês! Pra quem não me conhece, eu me chamo Renan! Tá certo, Renan? Mas vem conhecê-lo! Tem muita gente bacana aqui hoje! Hoje a festa tá virando! Alô, Samsung Blaze! Tem muita gente pra mandar abraço! Mas eu vou lembrar, vou fazer questão de me dar um pulo, certo? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês! Espero que vocês saiam daqui hoje! Muito feliz! Com a gente... E alegre! Que o propósito do Renan é esse aí! É, moleque! Vamos se guardar, vamos! Jumão pra cima! 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 A gente tá aqui do CZ, eu não vi não! Eu não quero nem saber. Acabou a passada. Eu não quero mais você. Não tô nem aí... Não quero nem saber! Chega lá! Chega de mim aí! Eu não quero nem saber... Chega de mim liga Não tô nem aí... Não quero nem saber... Chega de mim liga Eu não quero mais você. Eu não tô nem aí, não quero nem saber Chega de mimir, chega de mimir, eu tô nem aí, não quero nem saber Chega de mimir, chega de mimir, eu não tô nem aí, não quero nem saber Chega de mimir, eu não quero mais você 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 Chega de mimir, vai namorar comigo sim Chega de mimir, eu não quero mais você De casa cê vai cantando bem com o cunhão de creme Alô, Pirosca! É pedida de balada, papá! Eu peguei, eu peguei, eu peguei Eu peguei, eu peguei Eu peguei, eu peguei, eu peguei De casa cê vai cantando bem com o cunhão de creme Alô, Fabio! Eu tomo mais de hoje, Fabio! Arrocha aí! Arrocha! Arrocha! Vai por mim ou nós dois não tem De casa cê vai cantando bem com o cunhão de creme De casa cê vai cantando bem com o cunhão de creme De casa cê vai cantando bem com o cunhão de creme De casa cê vai cantando bem com o cunhão de creme De casa cê vai cantando bem com o cunhão de creme Arrocha aí! Arrocha! 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 O cachateiro, o meu homem de família De plateia, a noite, pelo dia Amor, 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 amor Fiquei, me fio, sinto-se hoje, eu faria Cheiro, manhã, do seu sorveteiria Só eu e ela, quem te liga Que o resto do amor é o homem de família Amor, meu Deus, cara! Vamos embora! Amor, meu Deus, cara! Amor, meu Deus, cara! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL